Eu vou naquela casa ali, não calma ninguém, eu vou naquela casa lá embaixo, valeu? Tuba tá aí voltando, por lá pode ter gente, Tuba. Hã? Por lá pode ter negro. Não entendi nada. Por lá pode ter gente. Entendeu agora? Por lá pode ter gente? Vamos juntar, vamos juntar. Deve ter, deixa eu só ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, ó. Peguei uma Scar. Capa 3 e colete 3, aí. Ô louco. Aí diga que já ganhou o jogo de novo. Não, porque vocês não estão colaborando. Uhum. Peguei uma... Vamos juntar, galerinha. Pera aí, tô indo aí. Olha um cara ali em cima. Toma. Toma. O barão já matou. Não, é, deve ser bote, porque ele tá... Não tá me assistindo. Vê aí. Tão coladinho aí, hein? Vocês tão coladinho aí no mapa, hein? Tô sentindo, tô vendo isso aqui, hein? Vocês três, eu tô aqui só. Não, eu tô vendo no mapa aí de coladinho, Gil, aquelas bolinhas coladinhas uma na outra. Se vocês tão com as bolas coladinhas, isso não é problema não. É o Gilberto e o Gil. Pode ver que ele tem parado de falar. O quê? Ô, louco, bicho. Vamos fazer carrinho aqui. Vamos lá. Bonito. Bonito. Aí, vocês tão vendo isso aí, galera? Eu tô sem... Agora eu vou torrar meus kits aqui. Vou matar todo mundo agora, não vou deixar pra ninguém. Ai, consegui me tirar meu dano ainda. Tirou dano também? Tirei, tava muito perto. Valeu. Tem nada aqui dentro, Gilberto. Vambora, vamos pra guerra, gente. Vamos pra guerra. Vamos pra guerra. Vamos pra guerra. Pra guerra, não é pra ir aqui. Poxinoc, deve ter gente. Preciso da MP40, cara. Preciso dela. Não sou ninguém sem ela, mano. Vamos subir pra pé aqui ou vamos... Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Ah, então vamos lutear essas casas aí. Não tá a minha MP40 na mão, então. Já? Tá luteado já. Boa, garoto. Mas sempre ficou um resíduozinho, né? Um aqui, ó, um aqui. Um aqui. 310. 210, aliás. Entrou naquela casa ali, aí. Correndo. Na casa grande? Ah, tô vendo. Sim. Já ficou pra exemplo. Já matou? Já. Já. Jesus, essa Nara aí... Ela já matou? Já? Ela é carne do pescoço? Direto? Qual é o direto, Nara? Direto. Ah, ela aqui, olha... Eu vou de MP40 dessa daqui. Vou tirar de cá. Vamos lá. Prestem muita atenção. Pra gente não morrer de bobeira. Pô, caso dá alguma coisa errada, você pode virar cantor. É, eu tô com pouca bala, cara. Essas últimas gameplay aí, eu tô me lascando por causa de bala. Entendeu? Vocês não tão me ajudando. Pô. Tô salvando vocês, tô levantando vocês toda hora. Ah, não. Tem um aqui dentro da fábrica, tem um aqui dentro. Pera aí, então volta, não vai de... Será que é um? Já foi. Já foi, meu filho. Matou? Não, me deitou. Foi você, Nara, que desceu aí? Tem lá, ó. Foi. Eu me bucaro e ela aproveita. Mas eu tava no chão, tá certo. Obrigado. É, não tem por onde, não. Que é militar. Bora pra guerra. Bora, vambora. Matou quanto, Gilberto? Nenhum. Nenhum? Já, já tu mata, tem 21 vivos ainda. Opa, tem cara lá com o Givan. É. Vamos ruxar ele aqui, gente. Não, a gente tá... Tá mandando isso aqui. Tem um montão. Tem mais ali, ó. Boa. Caraca. Deixa eu me curar aqui, galera. Tô... Tô... Tô na merda do Batman. Aí, tá vendo, Nara? Agora tô sem kit. Vem aqui trazer pra mim. Vem cá, Tido. Não, não vou ficar aí, não. Tô... Ah, não. Tá curando aqui, tá de boa. Tô, pega aqui. Boa. Aí, galera. Vamos ganhar essa aqui, porra. Tu vai já matar três, né? Porra, mentira. Munição de guerra aqui, ó. É um... 4X, munição de guerra aí. Só não tem... Tem kit, não. Rápido que a safe vai fechar, viu? Não, mas dá, dá, dá pra pegar. Aí, aqui, aqui. Pega aí. Nada, não vai atrás de o drop, não. Fica aqui comigo e o tubarão. Bugou aqui, minha... Ih, já peguei, meu filho. Era grosa. Nossa, VD. É sim, VD, me dê. Me dê. Vamos lá. Pô, precisa de munição de... De AR? De... Não, AR não. De AR não, porque AR eu dei um... Isso, não, na AR não. É, CMG? Isso. Pega aqui. Deixou onde? Aqui comigo, né? No AR Game. Boa. Muito obrigado. É real, hein? Então, isso é o que eu tô dando. Vambora, galera. Vamos ganhar essa parada aí. Vamos se ligar. Vamos se ligar que pode vir vir nas costas. É isso aí, né? Pô, aqui nós tá num lugar ruim, hein? Vou adiar por baixo aqui, ó. Vambora. Aqui, munição é CMG. Tô indo aí. Por lá. Aonde? Tem munição. Ele pegou. Porra, esse Ju tá sem... Caraca, ele pega tudo. Vamos ficar de bobeira não, hein, galera. Vamos juntar, vamos juntar. Vamos juntar, hein, galera. Vamos lá. Galera, vocês estão me ouvindo, não? Fala alguma coisa aí. Oi. Oi. Ih, azulou, galera. Tô escutando nada que vocês estão falando. E agora? Tá me escutando? Agora eu tô. Ih, deu uma bugada aí no... Deu, né? Deu. Foi, foi. Eu saí e reconectei. Ah, então por isso que eu fui. Show. Vamos pegar um alto aí, galera. Porra, minha... Quem tá atirando? Ali, ali, no... No N. Eu vi só o tiro, mas não vi o cara. No N. Nas casas? Não. Na ponte. Sai da ponte. Ele tá lá em cima da ponte, hein, galera. Oi, ainda não vi não. Ah, agora eu vi. Vamos pra safe, galera. Boa. Vai dando cobertura aí. Boa. Eles tão fodidos agora. Tem um em cima da ponte, não tem? Porra. O áudio ficou ruim, mané. Ah, eles tão lá no... No quinze, galera. Deitei um ali. Boa. Ganhamos, porra. Show. Ha, 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 moleque. Essa foi top demais, galera. Show de bola. O áudio da galera ficou ruim. Mas valeu. Pronto like de vocês aí, que... Foi topzera, galera. Olha isso. Ha, ha. Tubarão matou o quarto. Tubarão tá pegando a manha, galera. Valeu. Tamo junto aí. Abração. Fui. Woo. Boa.